Araripina quer, eu falo com amor Alexandre Arraes, a gente te aprovou Sou 40, sou forte, eu quero avançar Dedicação, trabalho, então vamos voltar E o meu prefeito é Alexandre Arraes É 40! Vice Palmeir Filho Araripina quer, eu falo com amor Alexandre Arraes, a gente te aprovou Sou 40, sou forte, eu quero avançar Dedicação, trabalho, então vamos voltar Pode ser, pode 40, vida é a mãe, vamos nessa caminhada Vibrar, pular, 40 pra ganhar Pode ser, pode 40, vida é a mãe, vamos nessa caminhada Vibrar, pular, 40 pra ganhar É Alexandre e você É Alexandre e você tá no sangue A paixão Araripina, ele tem no coração É vontade pra lutar Pode ser, pode 40, vida é a mãe, vamos nessa caminhada Vibrar, pular, 40 pra ganhar Pode ser, pode 40, vida é a mãe, vamos nessa caminhada Vibrar, pular, 40 pra ganhar É Alexandre e você É Alexandre e você É 40, 40 É Alexandre Arraes Esse é o meu prefeito Esse é o meu prefeito Tá no sangue, a paixão Araripina e você tá no sangue Araripina, ele tem no coração É vontade pra lutar Vibrar, pular, 40, vida é a mãe, vamos nessa caminhada Vibrar, pular, 40 pra ganhar 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 Vibrar, pular, 40, vida é a mãe, vamos nessa caminhada Vibrar, pular, 40 pra ganhar Vibrar, pular, 40 pra ganhar É Alexandre e você É Alexandre e você Araripina, quem? 40 É Alexandre Arraes É 40 E dia 7 de outubro O povo quer Araripina Que é Alexandre Arraes E Doutor, vambi, filho É 40 na cabeça O povo tá ligado, tá chegando a eleição A Alexandre Arraes É o prefeito do povão A cidade tá sabendo, eu é 40 em nossa mente Alexandre, Valme, filho É o governo diferente Eu trabalho no campo, na cidade e em todo lugar Já está comprovado, o povo tá ligado Alexandre sabe trabalhar Vai lá na urna e pode digitar 40 é Alexandre, é o prefeito pra mudar Ele é do povo e não te engana não Tem serviço prestado pra toda a população Vai lá na urna e pode digitar 40 é Alexandre, é o prefeito pra mudar Ele é do povo e não te engana não Tem serviço prestado pra toda a população Vote no 40, vote Vote no 40, vote Vote no 40, vote Vote, 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 vote Vote no 40, vote Vote no 40, vote Vote no 40, vote Vote, 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 vote Em dia 7 de outubro não esqueça Vote 40 O povo tá ligado, tá chegando a eleição A Alexandre Arraiz é o prefeito do povão A cidade tá sabendo, eu é 40 em nossa mente Alexandre, Valme, filho, é o governo diferente Eu trabalho no campo, na cidade e em todo lugar Já está comprovado, o povo tá ligado O Alexandre sabe trabalhar Vai lá na urna e pode digitar 40 é Alexandre, é o prefeito pra mudar Ele é do povo e não te engana não Tem serviço prestado pra toda a população Vai lá na urna e pode digitar 40 é Alexandre, é o prefeito pra mudar Ele é do povo e não te engana não Tem serviço prestado pra toda a população Vote no 40, vote Vote no 40, vote Vote, 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 vote Aguenta coração Será que você aguenta? Eu acho que você não aguenta Eita, eita É fofo É, 40 meses Eu voto no 40 É 40, é 40 Eu voto no 40 Eu voto no 40 Eu voto no 40 É 40, é 40 Eu voto no 40 Eu voto no 40 40 é trabalho Alexandre, a raça é 40 Eu prefeito que o povo quer